Oi gente, acabou agora uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Clínsito e Transportes que falou sobre o projeto de intervenção urbana do Parque Minhocão. Eu sou Ana Carolina, conselheira de mobilidade a pé da Sociedade Civil. E eu sou Carol Guimarães, também pela Sociedade Civil, na cadeira de meio ambiente e saúde. A Prefeitura apresentou o projeto do Parque Minhocão com um cronograma que seria para começar a licitação ainda esse ano e aí no começo do ano que vem já estaria desativado para carros. E quem estava aqui era o secretário de Habitação, Fernando Chu, que é o presidente da Expo Urbanismo, José Arminho. E eles mostraram uma preocupação muito grande em adotar medidas mitigadoras para reduzir o impacto que tirar os carros do mel que não teria sobre o trânsito de carros no centro. Inclusive, por exemplo, diminuir o tempo que os carros ficam parados no semáforo em todo o centro. Esse tipo de medida seria uma prejudicial para a gente que anda a pé de bicicleta, de transporte público. E aí nós batemos uma tecla de que é importante, ao invés de se preocupar em os carros que vão sair do mel que eu para onde eles vão, porque com o tempo isso se ajeita, se preocupar em retirar os carros progressivamente do centro da cidade para que os ônibus andem melhor e com maior velocidade, porque isso ajuda a rede de transporte público de uma maneira geral. E que a gente espera que eles considerem que as pessoas que saem dos carros de cima do minhocão, elas tenham necessariamente que ir para o transporte público, usar metrô, usar ônibus ou andar a pé, porque é o que é melhor para a cidade. Eles também falaram sobre uma rede de parques, então seria interessante conectar essa rede de parques. Outro tema que tem a ver com o que a Carol falou, eles têm muita preocupação, tanto sobre a poluição sonora como a poluição do ar. Então, entrando nessa ideia de que a gente tem que promover uma infraestrutura, especialmente faixas de ônibus e transporte público de qualidade, a gente também espera que esses novos ônibus, essa nova frota, tenham motores que não poluam tanto ar. E outro tema que a gente questionou foi sobre o orçamento, porque ao mesmo tempo esse projeto vai ser financiado pelo Fundurbi, que é o fundo de urbanização e ele é financiado por o Torgo Nerosa e existe até, está num processo, uma revisão da lei de zoneamento e um questionamento sobre uma redução de 30% dessa autória, o que reduziria o orçamento total e a gente fica questionando se como que isso impactaria o orçamento do projeto. Isso não foi muito bem explicado, a gente ainda ficou com a pulga atrás da orelha, então acho que a gente vai continuar falando sobre esses temas. Então, assim, ainda não tem um projeto de como ficaria o Parque Minhocão, isso não foi apresentado, mas tem um projeto de intervenção urbana do Parque Minhocão que está em consulta pública até essa sexta no site Gestão Urbana da Prefeitura, então é muito importante que todo mundo entre e se manifeste, principalmente favorável, porque tem muita gente que se manifesta lá contra tirar os casos do Minhocão e se manifeste também exigindo essas contrapartidas em relação ao transporte público e a mobilidade ativa. E sempre se baseia em dados técnicos e qualquer coisa, a gente está disponível para responder qualquer dúvida. Obrigada!